O que é o Senhor? Era este menino que eu pedia, e o Senhor Deus concedeu-me o pedido. Por isso agora eu consagro a Deus, por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. Eucana e Ana voltaram para casa, e todos os anos retornavam a Siló para adorar ao Senhor, e trazer uma roupinha nova para Samuel. Enquanto isso, ele começou a servir o Senhor orientado por Eli. E o que que Samuel fazia? Ora, ora, Tonico. Ele era um caroto. Devia brincar de bola. Ai, com certeza ele devia estudar também, né? Ler alguns livros. Sim, ele devia fazer tudo isso. Mas servir significa trabalhar e ajudar as outras pessoas. É, eu acho que Samuel ajudava o sacerdote ali a cuidar do santuário. É, ele devia varrer, limpar os bancos, receber as pessoas que vinham para os cultos. É isso aí! Servir é the best! Muito importante! É verdade! É verdade! Deus me deu duas mãos para servir O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? Posso arrumar a minha cama Posso barrer o chão Posso guardar o meu pijama Cuidado, meu irmão O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? Alimentar os pobres Cobrir alguém no frio Visitar um doente Dar um abraço para o amigo O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? Servir, 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 Deus me deu tuas mãos para servir, 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 Deus me deu tuas mãos para servir. Isso meus amores, como acabamos de assistir a história de Samuel, isso mesmo que ajudava na casa do Senhor, mas ele não ajudava só na casa do Senhor, né? Ele ajudava as pessoas que estavam em volta dele também, que a gente tome isso como ensino, tá certo? Que a gente possa estar ajudando em casa, mamãe, papai, se pegar atividade, saber colocar novamente no lugar, tá certo? Porque é muito importante a gente ajudar o próximo. E nossa atividade, ó, é essa daqui, tá vendo? Que diz o seguinte, cole pedacinhos de EVA para enfeitar a túnica de Samuel, olha. Antes de você colar o pedacinho de EVA, você tem que fazer o pelo colorido, tá bom? Aí você passa a colinha nele e cola o EVA que a Tia me enviou para vocês, esse aqui, ó. E o nosso versículo de hoje é esse aqui, que diz o seguinte, Samuel continuava no serviço de Deus, que se encontra em 1 Samuel 2, 18, parte A. E para finalizar nossa aula de hoje, vamos fazer nossa oração, mãozinha em posição de oração e fecha os olhinhos. Senhor Jesus, muito obrigada pelas tuas bênçãos e teus cuidados. Nos torna, Senhor, pessoas capazes de ajudar o nosso próximo. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.